O Jacariense vai ser homenageado no próximo dia 28 de março na Câmara de Vereadores de São Paulo. E é com ele que eu vou conversar agora o professor José Carlos Pereira. Então, professor, como é que o senhor ficou sabendo dessa homenagem? Fala um pouquinho sobre esse evento. Então, eu sou professor de xadrez há 35 anos e sou diretor da Confederação Brasileira Seja Escolar. E essa confederação, ela tem uma sede lá no Paraná. E o meu presidente, Marcos Inícius Lobo, ele me ligou falando que eu ia receber essa honraria lá do Paraná. Me deu essa boa nova e eu fiquei muito feliz, muito honrado com esse convite. E como é que é? Conta um pouquinho da sua história desses esportes da mente, do xadrez. Como é que começou isso na sua história? Foi na minha adolescência, quando eu morava em Jales. E quando o meu irmão jogava xadrez, eu era o filho mais novo, e eu sempre queria jogar e ele não me deixava. Aí teve um dia que eu desafiei ele, aí ele falou assim, tá bom, se eu ganhar eu não quero mais que você joga comigo, você fica me enchendo o saco. Aí eu falei, mas se eu ganhar eu quero jogar. Aí eu peguei e ganhei da partida. Mas não sei até hoje porque ele ficou tão nervoso que jogou as peças no chão e nunca mais jogou xadrez. Ficou nervoso que perdeu para o filho mais novo, né? Para o irmão mais novo, aliás. Então, enfim, aí depois eu procurei outras pessoas no bairro e comecei a jogar. E nunca mais parei, comecei a estudar, comprar livros, né? Depois eu comecei a ensinar nas escolas, como amigo da escola. E com o passear dos anos, eu me tornei no maior amigo da escola da região noroeste. Eu trabalhei 30 anos voluntariamente ensinando xadrez nas escolas lenteadas. Qualquer pessoa pode aprender esses esportes da mente? Como é que funciona? É, as pessoas pensam que o xadrez é um jogo assim de elite, que é muito intelectual, né? Só gênio pode jogar, mas nada disso. Qualquer pessoa pode aprender a jogar. Como a pessoa aprende a tocar um piano, um violão, uma fala, uma língua estrangeira, O xadrez é uma matéria de ensino e as pessoas aprendem facilmente. Basta querer aprender. Então, o evento é dia 28 de março, na Câmara de Vereadores de São Paulo. Qual que é o horário? Isso, vai ser às 19 horas, né? Lá na Câmara me falaram que eu posso convidar os jacareenses que gostam dos jogos da mente. O que não é só o xadrez, né? Tem o jogo de damas, tem o cubo mágico, vai ter lá especies de cubo mágico. Jogos orientais como Go, Shogi, Gamão, enfim. E vai ter, sim, também algumas atividades de jogos físicos, de atividades físicas lúdicas, como o bumerangue vai ter lá também, que eu também pratico bumerangue, né? Eu desenvolvo uma pesquisa, né? E você já... Vou ganhar um título de maior bumerangue design do mundo em papel, né? Do Guinness Book, logo, logo vou estar no Guinness. Então, lá vai ter também bumerangue. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Rodrigo Romero para a TV Câmara, Jacarei, a TV Pública da cidade. Música 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 Música